Digo que no mínimo 50% dos petroleiros hoje são jovens, são uma geração jovem que não participou nem da luta de 94. Nesses anos de 80 e poucos eles estavam nascendo e hoje são conquistados e estão trabalhando na Petrobras. Então essa categoria, boa parte da categoria não vivenciou essa experiência histórica dessa luta de classe, de ter um enfrentamento direto do capital, ver a posição do governo, ver a posição dos empresários, ver a posição da direção da Petrobras e ver a posição das lideranças do seu próprio movimento sindical. Nesse sentido, essa greve de 2015, ela é histórica sim, tanto pelo volume de adesão a nível nacional, participação da categoria, mesmo nós não temos conseguido parar a produção em nenhuma retinaria como paramos em 94 e 95, nem tendo ocupado nenhuma plataforma como ocupamos em 94 e 95, com o exército sobrevoando com a helicóptero das plataformas, com o exército nas próprias retinarias, com invasão de tropas de choque, apesar de não ser esse o quadro em 2015, mas é um quadro de grande participação da categoria petroleira, de grande participação dessa nova geração pós-94. Então nesse sentido a categoria está tendo a experiência, né? Pô, se é o governo Dilma, por que tanta turbulência no trato com os trabalhadores, né? Se é a continuidade daquele paraíso de 12 anos que o movimento sindical vivenciou, conforme dizem as direções da Federação Única dos Petroleiros, então por que essa turbulência? Nesse momento, inclusive, já houve grande conquista nessa greve. A unidade da categoria é uma conquista, a retomada da mobilização histórica dos petroleiros é uma conquista, a manutenção do acordo coletivo de 2013-2015 sem nenhum verbo.